Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, possa ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato de Instagram ou Facebook. Toma, atrás de tudo. Deixa, deixa, vou de capacete. Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Parece que é tu. Nada. Fui para o B, mano. Ganada! Alguém está olhando para o varanda aí? Passou, passou. Ah, está aí, ó. Passou varanda? Vim aqui. Peguei o meio, mas vou morrer medo. É sempre ele, base, cara. 30 rank seguido, o cara não sai da base sem um disso. Passou para o B, ganado. Vencemos! Smoke! Vencemos! Muito bom! Muito bom! Flash! Passou dois fundos aí esse pá, viado. Acho que passou dois fundos aí. Exatamente, matei um. Fogo no buraco! Tá, funcionando. Dois, 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 dois. Mais um. Voltou, voltou, voltou. Voltou base. Poder, pobre. Pobre. Quem? Cuidado com seus olhos! Amigo lá de víbora. Vencemos! É B, é B. Eu estou falando que é B, mano. Sério? Ok. Entendido. Granada! E outro batido. Dois, quatro, 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 quatro. Eu estou falando. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro, quatro. Ah, eu já vendi ela já, mano. Vendi ela já. O cara comprou pro filho dele aqui pra mim. Ele me chamando isso e comprou pro filho dele. Onde? Muralha. Muralha. Ele voltou o muralha. Ele tava fundo. Ó, esse cara aí, ó. Bangaro, varanda. Bangaro mesmo. Entrou varanda um. Voltou a escada. Fogo no buraco! Tô mirando mesmo. Tô de casa pro fundo A e do casa pro varalho. Aqui, ó. Vê, que vida, cara. Vê, que vida, cara. Vê, que vida, 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 que vida. Quarta B já, cara. Quarta B. Base, base alta 1. Aqui é CP? Ah, tá. Quarta 1, tá só. Tô com saudade de jogar esse jogo. Porra, level up. É isso não. Ih, mané. Ganhamos. Leão antes fez a boa com a arma do Chino. Passou fundo A1. Não é dinheiro. Dois dias. Eu te faço mais. Passou varanda 1. Passou varanda aí, fudor. Fundo A, fundo A1. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Você passa base, passa base. Olha a fumaça. Olha a base lá. Deu, volta a base. Eu persegui, Kevin. Vencemos. Eu não vou focar de pertinho, eu vim, mané. Acho que é ridícula. Nunca pensei que seria tão fácil. O jogo não tem mais o que inventar. Fumaça. Granada, eu escolho você. Não, Kevin. Só joga na conta dos outros. Vai, vai. Granada de fumaça. Granada. Cuidado com a base. Tripla, 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 tripla. Tô muito chábia, tô muito chábia. Janela 1, dentro da janela 1. Eu escolho você. Vai, tá trancando tudo, cara. Bate a varanda, bate a varanda. Fuma no buraco. Dois, dois, dois. Bate a varanda e porta B. Mais um. Mais alto. Tô muito bom. Ah, não, tá bom. Tá no B, então. Fuma plantada no bombeado. Aí, porta a varanda agora. Fuma a varanda agora. A missão foi um sucesso. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Foi tu e o Junel, bicho. Vou pegar a Barret aqui, calma aí. Hum, não. Papacapinho do meu sonho. Pô, já que o Vitor rola no peguinho gostou de no Lenda, mano. Porra. Tá rápido, né? Ah, vamos comer. Tá com o caralho do seu dinheiro. Vem, 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 vem. Cuidado com o seu... Fire in the hall. Ah, aqui, aqui, vai, vai, vai. Bombeá. Peguei um. Peguei um. Pronto. Como é que é a colina? Tem outro. Ah, tá foda, 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 foda. Foda, foda, foda. Foda, foda. Fogo no buraco. Ah, que é o cara dele. Vencemos. Ah, tem um, mais um. Mais um, mais um, mais um. 2A, 2A, c4 lá, c4 lá, c4 lá. Só pra aí. Porra. Eu não vi mesmo. Headshot. Ai. Não dá, não dá, não dá. Cuidado com seus olhos. Vamos lá de alto, não dá de alto. Vencemos. Ganada. Ganada. Vou falar que a gente tá... Olha a porra. Meio, 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 meio. Flash. Flash. tem a 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 vencemos olha a fumaça Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Ai, é muito bem, muito bem, muito bem! Pô, fizeram um monte de kill! Olha o pãozinho no meio! Olha o pãozinho no meio! Olha o pãozinho no meio! F***! Tem um pãozinho no meio, cara, o que é isso? Tem meio aqui, meio aqui! O que é isso? O que é isso? Cara, esse cara é um monte, cara! Esses são nossos inimigos? Ele falou merda quando veio de lá na México! F***! 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 Olha a câmera! Esse cara é retardante! F***! Um bózinho no background! Um bózinho no bravo, foi um sucesso! F***! Transcrição e Legendas Pedro Negri